A Associação Cultural Diwishin promoveu uma palestra com o intuito de alertar e mostrar as últimas novidades das redes sociais e da internet, além de demonstrar a preocupação que o Estado de Israel possui sobre o assunto. Acompanhe na reportagem a seguir. Atualmente, a internet e a utilização das redes sociais estão presentes na vida de todos. Essas inovações foram feitas em benefício das pessoas, porém, elas também são utilizadas para atos ilícitos, como o antissemitismo e o cyberbullying. Pensando nisso, a Associação Cultural Diwishin promoveu uma palestra com o cônsul-geral de Israel, Ilan Stumann, e o advogado Juan Ivainsov. Essa palestra foi uma reunião extraordinária do projeto, não estava planejado dentro do nosso cronograma anual. A importância dela foi uma série de acontecimentos recentes, principalmente no final de dezembro, que nós tivemos aqui em São Paulo, relacionados a uma entidade com uma falsidade ideológica judaica, mas que não era, que estava no Facebook. Esta mola tem uma força impressionante e se nós, judeus, aprendermos a usar melhor, sem dúvida, nós seremos melhores servidos. Toda coisa na vida tem suas vantagens e suas desvantagens. Assim como tem perigos, tem também oportunidades. Nós, os perigos, tentamos evitar de qualquer forma e usar as oportunidades que oferece. Cada vez mais a atuação tem que ser, primeiro, educacional, política, para que se divulgue mesmo e crie uma cultura para não termos o antissemitismo, não termos qualquer tipo de preconceito. E, em segundo lugar, se isso realmente existir, existem formas técnicas jurídicas para remover conteúdos ilícitos da internet. Esse encontro demonstrou as prevenções e cuidados que devemos ter e a preocupação que o Estado de Israel possui, não só em combater o antissemitismo, mas também em divulgar as qualidades do país com a utilização da internet. Eu acho que a palestra foi muito interessante. Os dois palestrantes conseguiram colocar muito bem as posições deles e o que eles fazem dentro do ambiente da internet e tudo mais. Eu, pelo menos, pude tirar formas de entender melhor os riscos que a gente corre na medida que a gente frequenta essas redes sociais, formas de aprender segurança, em que medida esses tipos de invasão podem se tornar crimes, qual a importância também desse tipo de circulação, redes sociais, para o Estado de Israel e para o judaísmo. A rede social não é modismo, ela está aí para ficar. Então, falar sobre os crimes é fantástico. Eu trabalho com internet, eu já conhecia, mas muita gente aqui não sabia que não pode falar de forma escancarada na internet, que isso é crime. Acho bacana a presença do Estado de Israel de olho nas redes sociais, que é a comunicação da massa.